No quiz de hoje, você vai ter que escolher se faria essas coisas ou não. Mas porém, você não vai saber o que é até escolher. Antes de a gente começar, deixa o like e se inscreva no canal Desafio do Quiz, e compartilhe esse vídeo para seu amigo ou familiares, porque isso me ajuda muito. Vamos lá! Você teria um carro desse? Sim ou não? Nossa, que carro lindo! Você gosta desse animal? Sim ou não? Qual você escolheu? Sim ou não? Você lutaria com esse personagem? Sim ou não? Ainda bem que apertei o botão não. E você apertou qual? Você comeria isso? Sim ou não? Que horror! Ainda bem que apertei o botão não. Você usaria isso? Sim ou não? Me diz nos comentários qual foi a sua escolha. Você seria amigo dessa pessoa? Sim ou não? Essa é uma escolha, que prefiro não dar a minha opinião. E dessa pessoa você seria amigo? Sim ou não? Essa também é uma resposta, muito pessoal. Você usaria isso? Sim ou não? Eu apertei o botão do sim, e você apertou em qual botão? Você gosta dessa pessoa? Sim ou não? Eu sou fã do Neymar, e você? Responde aqui nos comentários. Você usaria essa roupa para trabalhar? Sim ou não? Eu usaria e você? Você aceita esse desafio? Sim ou não? Se inscrever e ativar o sininho. Você comeria isso todos os dias sem enjoar? Sim ou não? Eu comeria, eu adoro miojo. Você gosta de jogar isso? Sim ou não? Sim ou não? Eu sim e você? Você trocaria cem reais por isso? Que pena, que eu apertei o botão errado. Você moraria nesse lugar? Sim ou não? Qual botão você escolheu? Comente aqui nos comentários. Aceitaria esse presente? Sim ou não? Acabei de ficar milionária, e vocês? Você aceitaria ir para esse show? Sim ou não? Eu aceitaria sim, e você? Você comeria isso? Sim ou não? Você comeria isso? Sim ou não? Sim, eu amo pastel e você? Você aceitaria esse presente? Sim ou não? E esse, em qual botão você apertou? Trocaria seu amigo por isso? Sim ou não? Sim ou não? Larga a ticha. Você apagaria esse aplicativo? Sim ou não? Eu não consigo ficar sem o meu TikTok, e você? Você tomaria isso? Sim ou não? Sim ou não? Suco de lixia. Você viajaria para esse país? Sim ou não? Japão. Japão. Você assistiria isso para sempre? Sim ou não? Sim ou não? Futebol. E aí, você escolheu coisas boas? Ou acabou escolhendo comer minhoca? Me conta aí nos comentários o que você achou e aproveita para deixar uma sugestão para o próximo vídeo. E é claro, se você gostou, então deixa o like e se inscreva no nosso canal. Até mais!